Queridos irmãos, queridos ouvintes, muito boa noite, povo de Deus, recebam uma paz, o Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta é a sua irmã Isabel Ferreira. Os relógios marcam agora 18 horas já deste domingo. Hoje, dia 20 de outubro de 2024, eu acredito que você desfrutou de uma boa manhã, de uma excelente tarde e nada melhor do que apresentar essa noite a sua família nas mãos de Deus. Pedindo ao Senhor para livrar, para proteger, para guardar, pedindo ao Senhor para dar um grande livramento. Você que pode, ore conosco, vamos juntos falar com o nosso Pai. Senhor Deus, poderoso e eterno Pai, poderoso, justo e tremendo Deus, Senhor, ao Teu nome glória, porque o Teu sangue tem poder. O Teu sangue tem poder neste momento para nos purificar de todo o pecado. O Teu sangue tem poder neste momento para nos lavar, Senhor, de toda e qualquer iniquidade. Purifica o nosso coração, purifica a nossa mente, purifica, Senhor, as nossas vidas, tudo o que falamos, tudo o que pensamos, tudo o que praticamos. Meu Deus, tudo o que nós cometemos que não foi do Seu agrado, tudo o que nós cometemos que não agradou o Senhor, meu Pai. Nós te pedimos neste momento, segundo a multidão das Suas misericórdias, nós te pedimos neste momento, Pai. Perdoe as nossas fraquezas, perdoe, meu Pai, as nossas iniquidades. Nós oramos a Ti, na certeza, meu Pai, que aquele que em nós começou a boa obra, ele não vai nos desamparar, mas o Senhor nos ajudará. Meu Deus e meu Pai, abençoe cada pessoa neste momento, Senhor. Meu Deus, ajuda cada um, meu Pai. O Senhor sabe tudo, meu Pai, que essa pessoa está enfrentando, que essa pessoa está passando. A Tua Palavra diz que agindo o Senhor que impedirá. Senhor, nos ajuda a sermos melhores, meu Pai. Quantas vezes, meu Pai, nós somos tão falhos, reflete em nós a fraqueza tão forte, meu Pai. Mas o Senhor é luz, ilumina os nossos pensamentos, ilumina os nossos passos, ilumina as nossas vidas, meu Pai. Nos ilumine neste momento com o Teu poder, nos ilumine neste momento, meu Pai. Pois sabemos que o Senhor diz na Tua Palavra que o Senhor é a luz do mundo e quem te segue não andarás em trevas. Não deixa nós perecermos, meu Pai, por falta desta luz. Aconselha-nos em nossos momentos de dificuldade. Aconselha-nos em nossos momentos de luta. Aconselha-nos em nossos momentos decisivos. Porque tem, Senhor, decisões que refletem para todo o nosso futuro. Há decisões que refletem para toda a nossa vida. Mas nós queremos viver o plano perfeito do Senhor. Nós queremos viver o plano de Deus. Nós queremos viver o plano da excelência. Nós queremos viver o plano que vem do Senhor, meu Pai. Vem nos visitar neste momento. Vem, Senhor, fluir em nossa mente. Vem fluir em nossa casa. Senhor, vem fluir em nossa família. Nós precisamos, meu Pai, da presença poderosa do Senhor. Nós precisamos da graça do Senhor. Nós precisamos da misericórdia do Senhor. Nos fortalece, meu Pai. Nos capacita, Senhor, com o Seu poder. Nos capacita, Senhor, com a Sua misericórdia. Que o Senhor não nos deixe perecer, meu Pai. Mas que o Senhor venha, meu Pai, estar ao nosso lado. Nos proteger, nos livrar, nos guardar. Derramar sobre nós a Tua bênção. Derramar sobre nós a Sua vitória. Derramar sobre nós, meu Pai, os Teus livramentos. Nós necessitamos, meu Pai, da Tua ajuda. Nós necessitamos, meu Pai, da Sua bondade. Segura firme, Senhor, na vida desta mulher. Segura firme na vida deste homem. Segura firme nas mãos desta pessoa, meu Pai. Livrando este e esta de todo o perigo. Senhor, somente o Senhor sabe o que está diante de nós, o que está atrás de nós, o que está do nosso lado. Senhor, só o Senhor sabe quais são as demandas que nós temos, meu Pai. Mas nós cremos, neste momento, que aquele que começou a obra, ele não vai parar. Senhor, ajuda-nos a perseverarmos. Ajuda-nos a guardar a Sua palavra. Ajuda-nos a vivermos, meu Pai, na santidade. Ajuda-nos a vivermos na obediência. Ajuda-nos a vivermos no temor do Senhor. Pois o temor do Senhor, meu Pai, é o princípio da sabedoria. Dá-nos temor, meu Pai. Porque no temor do Senhor, nós nos desviamos da maldade. No temor do Senhor, nós nos desviamos do pecado. No temor do Senhor, nós abraçamos a salvação. E desprezamos a ignomia. Desprezamos o desprezo. Senhor, na salvação do Senhor, nós vencemos batalhas. E vencemos, meu Pai, os desafios. Estenda Suas mãos sobre nós, meu Pai. Guarda cada pessoa que ora conosco agora. Guarda cada pessoa que clama conosco agora. Que o Senhor venha nos abençoar com as Suas bênçãos. Que o Senhor venha nos abençoar com as Suas vitórias. Senhor, venha nos abençoar com o Teu livramento. Segura firme em nossas mãos, meu Pai. Muitos confiam, Senhor, no Seu dinheiro. Outros confiam na Sua capacidade. Mas nós confiamos no Senhor. O Deus poderoso. O Deus de toda a terra. O Deus maravilhoso. Nós confiamos em Ti, meu Pai. Que nós não temeremos. Sustenta a nossa vida com o Teu poder. Sustenta a nossa vida com a Tua graça, Senhor. Fortalece a nossa família. Fortalece o nosso lar. Fortalece a nossa saúde. Fortalece, meu Pai, a nossa estrutura física. A nossa estrutura espiritual. Meu Deus, nesse momento, visita esta irmã, meu Pai, que está enferma. Esta irmã que está debilitada por causa de uma enfermidade. Por causa de uma infecção, por causa de um caroço, de uma coceira, Senhor, uma hemorragia. Seja qual for a enfermidade que assola esta pessoa. Meu Pai, Tu és a ressurreição e a vida. E ainda que esteja morto, viverá. A Sua palavra diz, eu sou o Senhor que te sara. Cura, Senhor, esta pessoa que está há tantos anos em cima desta cadeira de roda. Cura esta pessoa, meu Pai, que está há tanto tempo, meu Deus, passando por momentos de luta. Cura esta pessoa, meu Pai, que está há tanto tempo desempregado. Que o Senhor possa curar a sua vida financeira. Curar a sua vida física. Curar o seu psicológico. Meu Deus, desce com o bálsamo. O bálsamo que cura feridas, que sara feridas. Meu Deus, nós oramos nesta noite. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor. E nós te pedimos, meu Pai, a Tua bênção sobre nossas casas. Nós te pedimos, meu Pai, a Tua bênção sobre as nossas famílias. Nós te pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre as nossas vidas. Esconda-nos debaixo das suas asas. Livra-nos do poder do adversário. Esconda-nos da inveja. Esconda-nos da perseguição maligna. Esconda-nos dos dardos inflamados de Satanás. Que o Senhor nos esconda, meu Pai. Que o Senhor nos proteja, meu Pai. Que o Senhor garanta o Teu livramento em nossas vidas. Eu te peço neste momento, Pai. Que o Senhor venha abençoar as nossas vidas. Abençoar as nossas casas. Abençoar a nossa família. Tira do nosso caminho os impedimentos. Tira do nosso caminho, Senhor, todas as barreiras. Senhor, nos cubra com o Teu sangue. Cobre com o Teu sangue essa pessoa que está de joelhos orando agora. Cobre com o Teu sangue essa pessoa que está derramando lágrimas, meu Pai. Porque necessitam de uma libertação. Necessita de uma transformação. Necessita de uma restituição, meu Pai. Restitui tudo que essa pessoa perdeu. Restitui tudo que essa pessoa já não tem mais. Pois a Tua palavra diz. E restaurarei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Senhor, tem misericórdia. Abençoe-nos com a Sua bênção. Abençoe-nos com o Teu livramento. Abençoe-nos com a Tua prosperidade. Abençoe-nos com a Tua vitória. Abençoe-nos com o Teu escape. Abençoe-nos com a Tua bênção, Senhor. Vem nos abençoar em nome de Jesus. Vem nos abençoar em nome de Jesus. Eu oro por cada pedido de oração, meu Pai. São pessoas sedentas, meu Pai. Que estão orando agora por um familiar. Que estão orando agora por um relacionamento. Que estão orando agora, meu Pai, por uma situação. Coloque as Tuas mãos e prospere esta pessoa. Coloque as Tuas mãos e prospere esta família. Pai, que o Senhor venha abençoar a todos. Acobertando com o Teu sangue, meu Pai. E dando, Senhor, o grande livramento. Prospere a nossa família. Prospere a nossa casa. Prospere, Senhor, o nosso lar. Que as portas do inferno não prevaleçam contra a nossa vida. Esconda-nos debaixo das Suas asas. E livra-nos, ó Pai. De tudo aquilo que quer nos destruir. De tudo aquilo que quer nos derrotar. Nos jogar no chão. Senhor, nos ajuda. Senhor, dai-nos força para nós. Tem vezes que é tão difícil, Senhor. Mas ajuda-nos, ó Pai. Porque na força do Senhor, nós lutaremos. Na força do Senhor, nós alcançaremos. Na força do Senhor, nós batalharemos. Esteja conosco, Deus Pai. Esteja conosco, Deus Filho. Esteja conosco, Deus Espírito Santo. Pois eu creio, meu Pai. Que o Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor é a força da nossa salvação. Livra-nos, ó Deus, de todo o mal. Livra-nos, ó Deus, de todo o mal. E proteja-nos, Senhor. Pois nós cremos que o Senhor é o Deus do livramento. Livra esta família da destruição. Livra este homem de cair no laço do passarinheiro. Livra esta pessoa da enfermidade. Livra esta pessoa da doença. Livra esta pessoa da miséria. Livra esta pessoa da depressão. Livra esta pessoa da angústia na alma. Livra, meu Pai, esta família. Que o Senhor guarde o menor, o maior, o mais novo, o mais velho. Que o Senhor livre a todos, meu Pai. A nossa família pertence ao Senhor. A nossa casa pertence ao Senhor. O nosso lar pertence ao Senhor. A nossa família pertence ao Senhor. Julga a nossa causa, meu Pai. Pois nós confiamos em Ti. E esperamos pela justiça do Senhor. Nós esperamos pelo livramento do Senhor. Ajuda, Senhor, esta casa. Senhor, quantos que estão vivendo. Senhor, um problema de luta, de dificuldade espiritual. De dificuldade financeira. De dificuldade emocional. Às vezes, meu Pai, as nossas guerras são travadas dentro de nós. As nossas guerras são travadas dentro da nossa própria vida, meu Pai. Que o Senhor possa estender as Tuas mãos de poder e de maravilha. Ajuda, Senhor, esta pessoa que está orando agora. Que o Senhor possa estender as Tuas mãos de poder. Que o Senhor possa estender as Tuas mãos de graça. Que o Senhor possa estender as Tuas mãos maravilhosas. Senhor, visita esta pessoa. Visita, Senhor, esta família. Senhor, eu te peço agora. Que o Senhor possa guardar, Senhor, este lar. Guardar esta mulher, este homem. Guardar, Senhor, a vida desta pessoa que está orando neste momento. Repreenda, meu Pai, todo embaraço. Repreenda, meu Pai, toda cilada. Repreenda, toda seta maligna. Repreenda, meu Pai, tudo aquilo que vem. Senhor, e quantas vezes é tão forte que essa pessoa fica doente. Essa pessoa se sente como se estivesse sendo afetada. Essa pessoa, Senhor, fica como se estivesse completamente emacumbada, enfeitiçada. Mas eu creio, Senhor, que as mãos do Senhor não estão encolhidas. Pelo contrário, a Sua mão sempre está estendida para abençoar as nossas vidas. As Suas mãos sempre estão estendidas para abençoar, meu Pai, a nossa entrada e a nossa saída. Cobre-nos com Teu sangue, Deus Pai. Cobre-nos com Teu sangue, Deus Filho. Cobre-nos com Teu sangue, Deus Espírito Santo. Que o Senhor, com Teu poder agora, repreenda essas flechadas que vêm. Senhor, Tu és o nosso escudo e a nossa fortaleza. O escudo que nos protege dos dardos inflamados de Satanás. Que nos protege, Senhor, das flechas que são lançadas para nos atingir. Meu Deus e meu Pai, repreenda toda legião de demônio. Repreenda toda legião maligna. Repreenda todo laço do passarinheiro. Repreenda toda peste perniciosa. Repreenda toda legião da maldade que está tentando destruir esta pessoa. Quantas vezes este coração fica acelerado. E parece que o coração dessa mulher vai parar, meu Pai. Parece que o coração dessa mulher vai parar, meu Deus. Mas não deixa não, Senhor Jesus. Pois está escrito, Senhor, que operando o Senhor, quem impedirá. Vai trabalhando de maneira extraordinária. Vai trabalhando de maneira tremenda. Traga paz aos corações que estão entristecidos. Traga alívio para aqueles, meu Pai, que estão aflitos. E o Senhor sabe o motivo desta aflição. Os homens veem a aparência, mas o Senhor vê o coração. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Abençoe esta pessoa, esta família. Abençoe este lar. Abençoe, Senhor, esta casa. Senhor, quantas vezes essa irmã pensa, meu Deus, que ela não vai suportar essas humilhações. Está vivendo humilhações com os filhos. Estão vivendo humilhação, Senhor, no casamento. Está vivendo humilhação na vida sentimental. Está vivendo humilhação na vida material. Está vivendo humilhação na vida sentimental. Meu Deus, há um tempo determinado para todas as coisas. Que neste momento a Tua bênção venha sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Peleja por esta pessoa. Peleja, meu Pai, por esta casa. Peleja por esta mulher. Peleja por este homem. Meu Deus, a Tua palavra diz que no Teu nome nós curaremos os enfermos. No Teu nome nós falaremos novas línguas. No Teu nome, meu Deus, nós pisaremos nas serpentes e nos escorpiões. Dá-lhe autoridade a esta pessoa agora, meu Pai. Para ela lutar contra o inimigo. Dá-lhe autoridade a esta pessoa, meu Pai. Para ela guerrear contra o diabo. Dá-lhe autoridade a esta pessoa. Para vencer o adversário. Meu Deus e meu Pai, está escrito que não temos que lutar contra a carne. Embora seja um homem que está lutando contra esta mulher fisicamente. Mas atrás dele há uma influência espiritual. Embora seja uma mulher que esteja lutando contra esta irmã fisicamente. Há uma influência espiritual atrás desta mulher. Porque o nosso maior inimigo é Satanás. Oh, meu Deus, dá-lhe visão espiritual para esta irmã. A visão espiritual para que esta pessoa disserna, meu Deus. Aquilo, meu Pai, que ela necessita da parte do Senhor. Tem misericórdia, meu Senhor. Tem misericórdia, meu Deus. Derrama, Senhor, a Tua bênção. Derrama, Senhor, Teu livramento. Derrama, Senhor, a Tua paz. Que a Tua paz, repreenda toda a ação dos demônios. Repreenda toda a Tua ação dos demônios. Repreenda toda a Tua ação do adversário. Repreenda toda a Tua ação do inimigo. Repreenda toda a Tua ação do mal. Meu Deus e meu Pai, nós confiamos no Senhor. Que aquele que em nós começou a boa obra. Ele aperfeiçoará até o final. Senhor, tem misericórdia, meu Pai. Tende compaixão neste momento. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Visita essas pessoas. Em nome do Senhor. Eu Te peço. Eu Te clamo. Ah, Senhor, vai alcançando. Vai visitando essa pessoa, meu Pai. Vai alcançando, meu Pai. Essa família com o Teu poder. Essa família com Tua graça. Essa família com a Tua misericórdia. Desfaça, meu Pai, esse laço maligno contra esta mulher. Desfaça esse laço maligno contra este homem. Desfaça esse laço maligno contra esta jovem. Desfaça esse laço maligno contra esta família. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu Te peço agora. Eu Te peço neste momento, Senhor. Alcança esta pessoa com cura. Alcança esta pessoa com libertação. Alcança esta pessoa com transformação. Alcança esta pessoa com milagres. Alcança esta pessoa com salvação divina. Alcança esta pessoa com a cura que vem do Senhor. Pois está escrito, meu Pai. E tudo o que pedir diz em Teu nome. Crendo recebereis. Senhor, cura esta irmã. Que está fazendo tratamento médico. Mas sem resposta. Essa pessoa já está aflita. Essa pessoa já não está bem, meu Pai. Porque são dias doentes. São dias passando mal. São dias com o corpo debilitado. São dias com o organismo fraco. São dias, meu Pai, que esta pessoa se encontra completamente abatida. Mas eu creio que o Senhor pode arrancar este tumor. O Senhor pode arrancar este câncer. O Senhor pode arrancar esta enfermidade. O Senhor está acima de tudo e está acima de todos. O Senhor é aquele que se revela na dificuldade. Mas também na bonança. Davi disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Eu não temo. Porque Tu estás comigo. Meu Deus. Não deixe esta pessoa temer, não, meu Pai. Não deixe esta pessoa temer, não, meu Pai. O diabo quer paralisar esta pessoa. Mas nós cremos que fomos comprados pelo sangue. O diabo quer parar esta mulher. Mas nós cremos, meu Pai. Que fomos comprados pelo Teu poder. Pela Tua graça. Pela Tua misericórdia. Julga, Senhor, a causa dos necessitados. Julga a causa dos aflitos. Julga a causa daqueles que buscam a Tua cura. Daqueles que buscam o Teu milagre. Que o Senhor venha fazer coisas extraordinárias e grandes. Que o Senhor venha fazer coisas poderosas e tremendas. Meu Pai, nós Te buscamos agora. Pedindo ao Senhor saúde. Nós Te buscamos agora. Pedindo ao Senhor escape. Nós Te buscamos agora. Pedindo ao Senhor livramento. Nós Te buscamos agora. Pedindo ao Senhor, meu Pai. Refrigério na vida. De cada um que está orando. Visita, meu Pai, essa pessoa. Que está, meu Deus, com um problema. Senhor, e que está tratando junto a advogados. Problemas jurídicos. Problemas que têm tirado o sono dessa pessoa. Causas embargadas. Senhor, audiências que são como, Senhor, verdadeiros cenários de vergonha para esta pessoa. Eu Te peço neste momento. Eu Te clamo neste momento. Tem misericórdia, meu Pai. Tem de compaixão agora. Para visitar esta pessoa. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Visita essa família que está orando agora. Repreendendo todo o laço do inimigo. Repreendendo todo o laço do adversário. Repreendendo todo o espírito da inveja. Repreendendo todo o espírito de maldição. Repreendendo todo o espírito do vício. Repreendendo todo o espírito do crime. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. tem misericórdia meu Pai, tem de compaixão meu Deus, visita esta pessoa agora, repreendendo meu Deus todo embaraço, repreendendo meu Pai toda fúria, em nome de Jesus Cristo, ah Senhor alcança esta família, alcança esta casa, alcança Senhor este lar, alcança Senhor esta mulher, alcança Senhor esta criança, alcança meu Pai, em nome de Jesus Cristo, visita todos que estão orando agora, pedindo ao Senhor a cura, pedindo ao Senhor o escape, o escape Senhor desta doença mortal, o escape desta doença terrível, o escape desta enfermidade, dá livramento Senhor esta mulher, dá livramento Senhor este homem, dá livramento a todos que estão orando, que o Senhor garanta a tua prosperidade, que o Senhor garanta o teu livramento, que o Senhor garanta meu Pai, a tua paz, livra esta pessoa hoje, guarda esta pessoa agora, e derrama Senhor as bênçãos dos céus, eu oro pelos pastores, eu oro pelos missionários, eu oro pelos presbíteros, pelos diáconos, eu oro por todos meu Pai, que estão orando agora, ou quem sabe não está nesta oração, mas estão passando lutas meu Pai, quantos homens e mulheres de Deus estão na batalha, estão como Elias, aprovados pelo Senhor, mas estão o Senhor passando por um processo de depressão, de tristeza, de fadiga espiritual, quantas pessoas meu Pai, estão atravessando um período, de dificuldade em suas vidas, de dificuldade em suas vidas, de dificuldade em suas casas, de dificuldade em seus lares, mas eu sei que o Senhor pode, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, vem neste momento meu Pai, a operar na vida desta pessoa, vem neste momento meu Pai, operar na vida desta mulher e deste homem, faça maravilhas, faça maravilhas meu Pai, porque o Senhor é Deus que pode todas as coisas, que o Senhor ainda nesta noite, dê livramento de morte para este irmão, que está voltando o Senhor do trabalho, com o seu carro, com o seu caminhão, com a sua moto, Senhor dá livramento aos caminhoneiros, que já vão encostando seus caminhões nos pátios, Senhor nos postos de gasolina, Senhor livra agora, aqueles que vão sair para trabalhar, são os entregadores de fast food, são aqueles que trabalham Senhor a madrugada inteira, como guardas, como porteiros, Senhor, como meu Pai, guardas patrimoniais de prédios, meu Deus, visita hoje e guarda todos, Senhor visita e dá o livramento, abençoa esta irmã que ora comigo a larga distância, abençoa a sua vida financeira, Senhor, abençoa a sua vida material, Senhor, abençoa a sua vida espiritual, meu Deus, abençoa todas as áreas da vida desta pessoa, que seja fortalecido pelo teu Espírito, que seja fortalecido pela tua unção, abençoe a todos, fortaleça a todos, sustente a todos, dê graça a todos, capacita a todos, para a glória do Pai, do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus, amém, amém e amém, Senhor Jesus, graças a Deus, queridos irmãos, queridos ouvintes, diga comigo, Senhor, meu Deus, guarda a minha casa e a minha família, livra, Senhor, eu e a minha casa de toda maldade, coloca os teus anjos, meu Deus, ao nosso redor e nos livra de todo mal, amém e amém, Senhor Jesus, graças a Deus. Deus, queridos irmãos, queridos ouvintes, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que Deus abençoe a sua família, que o Senhor cuide de todos vocês, não permitindo que em nada vocês tenham falta, mas que Deus seja aquele que vai suprir a vossa necessidade. Eu vou ficando por aqui, mas eu vou voltar à meia-noite e também às três da madrugada. Até lá e que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.